Gostosa! Mulher tá acompanhada, é o cara? É mesmo, é! Será que você me deu uma boa ideia? Caminha 51, uma boa ideia. Pra pintar a sua casa na cor que você queria, antes você apertava esta bisnaguinha aqui. Agora, você aperta aquela bisnaguinha ali. Você despeja a cor na base branca, nem mais nem menos. Depois você pega um pauzinho, uma chave de fenda, qualquer coisa. E mistura bem. Agora, se a tinta acabar, você faz tudo de novo. Mas tem que fazer igualzinho, viu? A tecnologia das cores em suas mãos. Conheça a Coral Color Service nas melhores lojas. Caldo de bacon, que bela ideia. Uma carne assada, hum! Farofinha com gostinho especial de bacon, já imaginou? Feijão com bacon, agora ficou mais simples. O melhor do bacon, agora em cubinhos. Experimente o segretinho que faltava. Knorr. Novo caldo de bacon. Knorr é melhor. Mas não são de aço inox, meu bem. Ah, mas são ótimas. Sim, mas isso aí arranha, não tem brilho, eu não quero. E essa aqui, olha. Isso tem cara de panela? E pode quebrar, meu bem. Ah, e essa outra? Amassa, meu bem, eu quero panelas de aço inox. É o que está todo mundo usando na Europa, bem. Não são caras. Mas durou mais de 25 anos. Também, também, você venceu. Ela quer uma panela de aço inox Tramontina. Ai, meu bem, são perfeitas. A nossa cozinha, ai, brindada. Panela de aço inox Tramontina. Única com fundo triplo e 25 anos de garantia. Vem aí, grandes sucessos do cinema. Filmes especialmente selecionados que você vai ver na penúltima quinta-feira de todo mês. Super Sessão Vilco. Estreia dia 22 de outubro. Próximo dia 22 de outubro. Se você pudesse, por favor, é um grande-feira de todos os países. Compleja o seu nome. Próximo dia 23 de outubro. Sua série 23 de outubro. Vem aí, grandes sucessos do cinema. Vem aí, grande-feira de todos os países. Vem aí, grande-feira de todos os nossos dias. Vem aí, grande-feira de todos os últimos dias. 15 anos sem o rei do rock God Rocking Tonight Vol. 2 Com o melhor de Elvis Presley God Rocking Tonight Vol. 2 Com o lançamento PNG Ariola Distoban Em LP, CD e cassete Carolina já fez 3 comerciais de xampu Todos eles nós testamos e são muito bons Mas o segredo deste cabelinho Tá na lua É Pillow Max Um calendário personalizado que indica o dia exato Pra você cortar o cabelo De acordo com as fases da lua O corte na data favorável ativa a raiz Cessa a queda, dá força e beleza aos seus cabelos Envie cheque ao Vale Postal E a data de seu nascimento para Pillow Max E receba o seu calendário com as 12 datas Pillow Max acaba em toda a vida Especial Cristóvão Colombo O crescimento Relógios do Moon O primeiro a cada segundo Verdugão, qualidade que se prova E Homo Ultra que remove até manchas de gordura Mundial de Fórmula Indy Grande prêmio de Laguna Seca na Califórnia É só emoção Os pilotos na briga pelo título Bob Reihau Michael Andretti E Aloncer Jr Quem vai ser o campeão da temporada? Mundial de Fórmula Indy Última prova do ano Ao vivo dos Estados Unidos Exclusivo com Luciano do Vale Dia 18, 5 da tarde No Show do Esporte Fórmula Indy Oferecimento Cobrança BCN A maneira mais rápida e segura de receber dinheiro Verdugão, qualidade que se prova Samoa, pra quem tem mais o que fazer Novo Ford F1000 Uma nova geração de picapes Rayovac Alcalina Alcalina de longa vida Turbo Gás Copap Conforto nas retas Segurança nas curvas Vem que multibarba A maneira mais perfeita e higiênica E econômica de se fazer a barba E American Airlines Miami e Nova York Non-Stop diariamente Liberta na notri E Carboni Estamos filmando É amorual da licença Estrela É amoral da licença Alcalina de montanha ث